Tá bom. e continue procurando é rápido bicho deixa ele pegar meu filho do sincéu e sair antes que alguém perceba a mãe e a garoto e nem fudendo o pai de todos exige não e não é ótimo e a luta é minha garoto vá aonde pensa que vai o molequinho tem um arco o que a gente faz eles estão fugidos mano eu aperto o botão errado é desafio desafia e olha a língua demônio não vejo nada caralho ixi ixi os perseguem o que o de que não sei não fica chega disse cala a boca não me chama assim o sacanagem não acredito que você troca esses próximos filhos não conseguem o meu filho não sai porra viado Me larga, me larga Ih, coeta, falando da mãe Ih, apelou pra mãe Não, não, apelou pra mãe Não dê ouvidos, rapaz Ele só quer te irritar Apelou pra mãe, apelou pra mãe Não, não, caô, caô Os filhos de Thor vão te destruir Os filhos de Thor podem tentar, se quiserem Desculpa, me intrometi, né? Me intrometeu pra caralho Ah, não, o moleque falou O moleque falou da mãe Ah, vocês são lentos pra caralho, velho Essa é a duplinha de vocês? Ah, tá de sacanagem Mano, o moleque tá ficando com raiva e eu vou O moleque tá ficando com raiva e eu vou tomar no meu cu, mano Mano, o moleque tá escaralhando, velho Mano, eu usei Eu usei o rage justo no tempo Pra não usar Porra Porra Eu não sei pela vida Ah, velho Eu vou te matar Ah, velho Toma Como você Você nem imagina o que Seu filho da puta Você é o próximo Volta aqui, seu covarde Eu acabo com você Ah, o moleque tá doente agora Ah A doença A febre voltou Não Não voltou Garoto A tosse, o sangue Ele tá doente e precisa da freia Não Devagar Vou ficar bem Pronto, rapaz Eu tô bem, viu? Mano Pode ser escaralhado, mulher Vai dar merda Que abrigue a fúria de fogo e a cama do gelo gerado por batalha salve pra aprimorar o machado Tá Encontrado pomos com efeito de dano elétrico Eu consigo usar isso agora? Ah não, eu vou aprimorar isso aqui Ah, vai também esse aqui, né? Tá, eu não consigo botar... Não consigo botar No meu cu Não consigo Ainda não, né? Deve ser só com os meninos lá A raiva A raiva A raiva é uma arma bruta em controle Fica a dica Pois é, mano É isso Vai servir Com isso dá pra fazer a runa de viagem a Jotunheim Vai chegar aonde precisa Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas E nem aquela ali Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel Não Não Olha o Deus Olha o Deus Olha só Olha lá Olha só Matei nada, menino Ele tá dormindo Tá maluco Ih Ih Não é menor Esse é dos grandes Não vai aceitar isso bem Asgard Eu nos defendi Só isso Não temo ser julgado Julgado não Mas a vingança é bem provável Quando você pode matar um Deus? Desde que eu matei Zeus Meu Deus Otário É Você não conhece teu pai, né? Não Moleque eu não conheço o próprio pai, mano Meu otário Ah, é agora pra eu encontrar essa merda aqui, mano Calma Nem tem Nem tem upgrade aqui, porra Será que eu tenho que subir pra achar outro? Daí eu desço Daí eu desço Dá pra descer, aparentemente Eu vou subir Eu sou cego ou eu sou biruta? Eu sou cego ou eu sou biruta? Foda É foda Não Opa Viu algo azul? Não Onde é que tá o outro? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Merda, achei que podia ser Mano Mano, cadê, velho? Aqui Pode ser usada pra aprimorar o amuleto da Tormenta Infinita O que que é Tormenta? O que que é Tormenta? Pera Qual que eu tava equipado? Ah, ele é do lobo Tá tudo bem Eu achei que eu tinha botado Em outro Mas não Sim Agora dá? Peitoral Ah Não, mas aí tem que aparecer o peitoral do Crater, né? Porra, velho Dá pra pegar esse aí Só que é... Só que eu pego recarga, mano Mano, isso aqui aumenta tudo Aumenta tudo, velho Mas eu perco 22 de... Eu perco 22 de recarga, mano Não vale a pena Perder isso tudo Ah, e também isso aqui é feio Que não aparece o peitoral do Crater Esse daqui, né? Viajante... Nossa, eu perco muita coisa, velho Porra Eu perco muitos pontos Vamos... Defesa vitalidade Pô, esse aqui é bom que dá vitalidade 12, mano Mas esse aqui aumenta 4 coisas Esse daqui aumenta 3 só Da força 14 A culpa é do estado? O que você tá falando? Você tá louco? Não Não O que é que eu consigo? O que é que eu consigo? Mano... Mano... 3G carga, velho Eu vou testar, vai Eu vou testar Às vezes... Às vezes é bom Acho que o menino não está bem Não tá bem não, menino Tá errado, caralho A piada já passou Você... Você já tinha falado Deixa pra lá Ah tá É mesmo É mesmo Não Não Velho, meu Deus Aí Foda-se O menino tá em depressão agora Tem uma abertura Eu consigo Tem um caminho pra saída Do outro lado Entendi Você vai fazer alguma coisa? Tá, daí eu puxo isso aqui Talvez a gente Talvez a gente Vai conhecer Ele subiu? Nossa, não... Não deu pra enxergar ele Vai controle, colabora Vai controle, colabora Vai Uma porra Porra Eu acho que parou, né? De dropar Por que que eu desci? Não é pra eu descer Só dava... Tava dando merda lá no... Lá na freia, mano Toda vez que tiver na freia Vai ficar dropando, provavelmente Que essa porra Eu acertou pra caralho Vai se fuder Dropou, só porque eu falei Eu sou uma vagabunda, né mano? Tem um bagulho ali Será que... Tudo que a gente fez Escalar um gigante morto Cair com um martelo gigante Eu acho... A gente veio aqui, né? Que você evoluiu muito Cara, isso foi fofo, cara Caralho É, a gente já veio aqui Consegui então, né meu filhinho? Né, meu filhinhozinho? Meu filho do meu coração Carequinha Desculpa Ué, cadê meu barco? Ah, tá Ah, agora tá dropando Vai tomar no cujo você, mano Porra Falta prender a runa de viagem De outro rai Esculpir no portal do Pico Isso libera a viagem Ao reino dos gigantes Você não sabe? Infelizmente não Mas a serpente disse Que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr Mas o Tyr não morreu? Sim! Mas o compre secreto dele é indeciso As portas ficam embaixo do templo Submersas do lago Até o nosso amigo cobra Resolver se mexer Lá podemos encontrar a lendária runa negra Vai, virou o copo, por favor A gente podia explorar mais um pouco Já pegamos o cinzel E o copo não vai ao lugar Travou Um prata, por favor, velho Veremos, garoto É, aqui, dropa Mano, usa muita CPU, velho WTF? Ih, ninми Na ultima vez aqui Você tinha começado o porto Os dois lados sofreram baídas tremenda E para falar a verdade Para muitos de nós A guerra não era mais divertida Mas tem desperdício sem sentido e você não concorda Bicho pois é a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor ele resolveu negociar a paz entre os deuses foi meio difícil de convencer aqui vai dropar para caralho Nossa senhora já se prepara aí pelos meus travamentos que eu não posso meu tio velho mas pelo talento na magia vanir que Odin almejava dominar há muito tempo a freia casou com Odin o que ela ia ganhar com isso foi um sacrifício para o seu povo um ato altruísta de amor e ela merecia mais do que isso mas é claro que a história não acaba por aí e eu quero eu quero que eu quero que tiver tome naquele local lá porque ele não vai lá no Ragnarok nem se mexe atir mano nunca vi Ragnarok não hein Cuidado com o spoiler aí velho e já deram spoiler aí que acontece um bagulho aí e eu vi Ragnarok não e esse daqui também não não vou não vou negar velho esse aqui tipo eu vi a um bem de relance assim tá ligado e aí e aí Me fudando. É aí, velho. Uma cofre de ti. Não tem dinheiro aqui não, menino. O bagulho não marca ali na bússola. Não tem dinheiro aqui não, menino. Não tem dinheiro aqui não, menino. Aí, aí. Escreve aí. Ensina pro teu pai. Isso. Aí, ensina pro teu pai como se lê. Adreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses? Animais? Ou então... Ah! Foi rápido demais? Desculpa, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Não. Chuva? Ixi Maria. O cara seguiu. Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo. Mas agora, vão achar que só consegui. Porque eu mago esse sonho. Você é uma piada. Mas se eu te matar... Caralho. Ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Você é burro? Isso é coisa do seu pai? Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Você não... Sabe nada... Da minha mãe. Ah! É mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Vixe Maria! Ups! Eu acho que quebrou. Caralho! Nossa! É o pai! da outra! Ah, para trás! Tá fugido! Tá fugido! Pôr na merda. Mano, ele vai fugir de novo! Mano, ele fugiu de novo, caralho. Caralho. Mano, são quatro horas já. Puta que pariu. Filho. Caralho. Meu Deus. Pegue o barco. A casa de Freya não é longe. Puta que pariu. Mano, aquilo... Aquilo era o rage dele? Ah, puxou tanto o papai, né, velho? Ah, é a cara do pai. Que fofinho, mano. Puxou o papai, foi. Puxou o papai. Desculpa. Até despertou seu poder, mas deu ruim. De olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ver a floresta de Freya. É a nossa melhor opção, e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um Deus. Mas um Deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando. Será que se ele despertasse o poder, sem estar doente, ele ficaria de boa ou não? Será que ele se fudeu mais porque ele está doente? Já ficou pálido. Para, cara. Ele despertou, mas não se controlou da forma correta. Foi triste. Ele está todo fudido, mano. Caralho, ele está ofegante pra caralho, mano. Ele está inquieto. Putz. Ih, está com ansiedade. Caralho. Isso foi... Foi louco ver o Kratos assim, mano. Ele inquieto, velho. É melhor se apressar. Tem que ter um certo controle antes dele despertar, como o Kratos disse. Ele ainda não está pronto. Freia! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa. Vai embora. O menino está bom! Freia! Está doente. Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. É o... O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima. E nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Nossa. Arrepiei. Arrepiei. Arrepiei pra caralho. Arrepiei pra caralho. Jurei. Deixar enterrado. Quem você foi não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte pra Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. Emel. Vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue. Volte pra casa. Mexa no passado. Faça o que precisar. Mas traga. O coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não pra mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe. Gente. Quatro horas. Eu vou me indo, mano. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.